Boa tarde a todos, entre as coisas que falaremos hoje, uma delas é que se diz respeito a construção da nova sede do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura começou a construir em 6 de abril de 2021 em um terreno que ainda não podia ser considerado de sua propriedade, de acordo com a lei do abandono, pois o prazo para o pagamento das dívidas do imóvel era 7 de fevereiro de 2022, esse ano. Ainda no prazo, o proprietário pagou todas as dívidas, inclusive as benfeitorias realizadas, e teria direito legal de reaver essa área. O proprietário, porém, ajuizou o processo para anular o pagamento das benfeitorias, pois alega que em fevereiro de 2021, antes do início das obras, manifestou formalmente seu interesse junto à Prefeitura em manter o imóvel e pagar os débitos com o município. A Prefeitura, que ficou sem opção, declarou a área do Corpo de Bombeiros como de utilidade pública e pediu desapropriação, que é a transferência compulsória da propriedade do particular ao poder público, mediante o pagamento justo e prévio de indenização em dinheiro. Além disso, o prazo de conclusão e o valor da obra foram equivocadamente estimados, visto que na licitação previu-se que o valor total da área seria de aproximadamente 2 milhões e meio dinheiro do povo de Aracora, conforme a placa informa. E já está em aproximadamente 3 milhões e 700. O prazo de execução, que seria de 240 dias, chegará a 600. Conclusão. A obra sairá quase que 1 milhão e 200 mais cara que o previsto. E com um ano de atraso, a Prefeitura terá que pagar pelo terreno, que vale milhões, e provavelmente terá que devolver, via precatórios, os mais de 3 milhões pagos, como benfeitorias pela administratora. Quem vai pagar por esses erros e cálculos e más decisões? Nós vamos falar agora da Passarela Orival Ramalho. Com o objetivo de abrigar uma feira popular, a Passarela Orival Ramalho passou por obras de restauração que custaram R$ 300.063,90 aos cofres públicos, repito, com o dinheiro do povo de Aracora. Eu estive no local e, aparentemente, pouco foi feito. Solicitei os custos detalhados da obra e não obtive resposta a isso em fevereiro deste ano de 2022. Apenas três notas fiscais foram nos mandados como informação que juntas somavam o valor investido, mas nenhum tipo de especificação. No dia 10 de fevereiro, a própria assessoria da Câmara faz uma matéria e diz que o meu pedido não foi atendido. Pois bem, pedimos que apresentasse planilhas, notas fiscais e comprovantes fiscais que atestavam o gasto de R$ 300.063,90. Até agora, não me foram apresentados. Falta de respeito não só a esse vereador, mas a população de Aracora, que paga seus impostos, muitos deles de forma suada, e não estamos tendo a clareza desse tal investimento. Além disso, ainda foram pagos mais R$ 27.000 para uma empresa fazer um novo laudo da Passarela. E o projeto dos quiosques a serem instalados no local? A implantação dos dez quiosques custará mais de R$ 359.760,75. No ano passado, por aproximadamente três meses, as faixas da Via Expressa foram alternadamente interlistadas para as obras. Após o período de grande aborrecimento de trânsito, a população olha para a Passarela e questiona o que foi feito. O investimento total será da ordem de R$ 685 mil, com custos não detalhados e especificados. Repito, não nos foi apresentado. É um direito que esse vereador tem e a população mais ainda de saber onde está sendo empregado o seu dinheiro. A Passarela ainda apresenta rachaduras e trincas aparentes e uma grade braxa, que é a única coisa que foi trocada, frágil e de qualidade duvidosa, que pode colocar em risco os pedestres, comerciantes e os motoristas que transitam pela Via Expressa. Após o vultuoso investimento, haverá garantia de segurança? A finalidade será atendida? Será que o local terá movimento suficiente para manter os comerciantes lá? Eles se terão seguros? A função da administração pública é zelar pelo bem da coletividade e precisa mais transparência e mais responsabilidade no uso do dinheiro público. Transparência já é o que se pede. É o mínimo, é um direito nosso, da população. E, por favor, que assim o façam. Quero rapidamente falar do pedido do guarda-reio na Via Expressa, na vizinhança ali da estação rodoviária. Em março deste ano, nós fizemos uma indicação apontando a necessidade de instalação de estrutura metálica de proteção, os chamados guarda-reios, na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, Via Expressa, no trecho que margeia o Córrego do Ouro na altura do terminal rodoviário. O pedido é extremamente necessário e trata-se de uma reivindicação antiga de vereadores e moradores de Araraquara, visto que neste local já ocorreram diversos acidentes com queda de veículos, alguns deles deixando vítimas fatais. Alguns vereadores de outros mandatos pediram. Pois bem, o guarda-reio é um dispositivo de proteção responsável por absorver o impacto, desacelerar e impedir a queda de veículos do Córrego, diminuindo assim o risco de danos aos motoristas e passageiros e salvando vidas. Mas, como resposta, a Prefeitura nos informou que trata-se de um investimento de alto valor e, no momento, a coordenadoria não possui contrato para implantação de guarda-reio no local. Informamos também que os acidentes são raros e que a maioria deles tem como causa principal a alta velocidade e alguns casos de injeção de bebidas alcoólicas. Não tenho tempo, mas aqui já tem, a gente tem os vários links de notícias de acidentes socorridos, de pai levando o filho para a escola e não estava bêbado, de aquela senhora que foi achada a ossada dela anos posteriores. Quer dizer, então é uma falta de responsabilidade, falta de segurança para o nosso povo. Isso vai estar colocado na minha página do Facebook e vocês vão poder ver essas notícias, esses links, falando detalhadamente dos acidentes já ocorridos lá. Obrigado e boa tarde a todos.